Oi pessoas, aqui é do vídeo e esse vídeo aqui é muito importante porque aqui eu vou tá tentando ao máximo esclarecer qualquer tipo de dúvida que vocês tiverem em relação a essa nova era do canal Eu postei aqui um vídeo, mas tipo assim, pouquíssima gente viu, eu não sei porque eu imaginei que mais gente veria, viu o vídeo, mas pouca gente viu Então vamos lá ver, tá bom? Se você que tá assistindo esse vídeo que eu tô gravando não viu o que eu postei, esse último que eu postei de 4 horas atrás, vai lá dar uma olhada E primeiro aqui eu quero agradecer a vocês que a gente, eu acho que antes de ontem, se eu não me engano, a gente chegou nos 31 mil inscritos aqui no canal Então muito obrigado e vamos lá no que interessa Bom, nesse vídeo aqui que eu tô gravando, eu vou tá explicando agora tudinho pra vocês como vai funcionar, o que eu pretendo fazer, o que eu tenho em mente agora pra essa nova etapa Bom, é o seguinte, eu vou fazer uma mudança aqui, tipo geral no canal, começando pelo nome, pela foto de perfil e depois pelo banner E também vou tá mudando o jeito de gravar vídeo aqui no canal, sobre isso eu vou tá testando, vai ser um teste mais pra ver como vai ser pra mim mesmo, né Porque pra mim é um jeito novo Gente, desculpa se eu não souber explicar, porque enfim, vamos lá A questão é o seguinte, agora eu vou gravar o meu host, entendeu Se vocês assistirem, vocês vão ver, eu mostrei o celular tudo certinho E eu falei pra que eu comprei o novo celular, eu acho Eu não expliquei muita coisa nesse último vídeo, por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui já agora E bom, esse celular que eu comprei, que eu tô usando agora, eu vou tá usando ele pra gravar eu, entendeu E aí, por exemplo, eu gravo eu, meu host e tudo E aí eu termino a gravação, entendeu Tipo, o exemplo, vai que eu vou ter que gravar eu, né, e mostrar alguma coisa no celular Tipo, um vídeo de tutorial, por exemplo Então eu vou fazer o que, eu vou gravar meu host, aí eu termino a gravação E gravo, tipo, a tela do celular, igual eu tô fazendo aqui Mostrando o tutorial, né Exemplo, eu começo um vídeo, sei lá, como ter, deixa eu ver Como ter a Play Store grátis, um exemplo, tá gente Aí, tipo, eu vou gravar eu fazendo a explicação E depois, quando eu for ensinar, eu ensino gravando a tela do celular Então vai ser os dois Vai ter vídeo meu de rosto e vídeo de tela Então eu espero que vocês gostem, tá bom E outra coisa, eu ainda tô com o Android Não se preocupem, eu tô com aquele mesmo celular ainda E vou continuar com ele, o A20S Pra tá gravando vídeos aqui de Android pro canal Todos os vídeos, a maioria, tipo, quase Quase 100%, provavelmente vai ser de Android, tá gente Não é porque eu troquei de celular com o iOS Que eu vou mudar o conteúdo do canal, tá Então em relação a isso, fiquem tranquilos E é isso gente, ó Espero que eu tenha explicado tudo que eu tenho que explicar Como eu falei, eu vou mudar o nome do canal É, vou... Vou mudar a foto, vou mudar tudo Então foi isso o vídeo Eu espero que vocês tenham entendido Qualquer dúvida, mesmo que você tenha, né Qualquer dúvida, coloque aí nos comentários Que é muito importante eu estar tirando a sua dúvida Então foi isso E até o próximo vídeo E até o próximo vídeo